E aí 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 gente tudo bem com vocês Como é que tá tudo bem E aí Espero que vocês Gostem do vídeo de hoje Quem não é inscrito no canal Se inscreva, deixe seu like, compartilha aí Com seus primos, seus amigos e tudo Seus vizinhos Bora começar mais um vídeo pro canal Gente Hoje Fazer um vídeo fazendo meu almoço Hoje é domingo Cacá tá aqui gripadinha Chega tá chorando né Cacá Né Viu que é pão com manteiga Ela vai me dar já já E aí E aí eu vou começando aqui gente Tô captando feijão Hoje eu vou botar o químico Todo porque Porque vem gente Ai Aí eu vou catar Vou botar o químico Porque Vem gente pra cá Aí eu vou catar aqui o feijão Aí eu vou botar o químico Tem que comprar o químico Tem que comprar o químico Aí vou fazer ele aqui Vou deixar aqui Vou catar, vou lavar ele Vou deixar aqui Ok? Fazer isso? Fazer isso Ele não tem muita catação não, gente Vou lavar agora Ele é bem limpinho Vou pegar a coisa agora pra lavar A minha bocação Que está Minha bocação Que está protegida Vou tocar no carro Uma outra Só vou tocar no carro E aí? Pai Pai Já catar, gente Agora vou lavar ele A panela já montei ali já com água quente Que está protegida Não E atenção Porque esse convite Não 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 Já lavei Já lavei Já lavei aqui o feijão Agora vou virar aqui E Aqui eu já coloquei a panela com água Tá vendo? Aí já fui lavar o feijão E agora vou colocar A panela É E aí? Bate aí, cara É? Bate aí, você não quer a panela É? Bate aí, você não quer a panela Agora eu vou Deixa eu fechar a panela, né? Vou fazer agora o arroz Arrozinho com cenoura Simples A Lina tá aqui tomando café Vai pegar lá fora com esse carro? Olha a tapa dele Vai pegar lá fora com esse carro? 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 Vai pegar lá fora com esse carro?